Muito bem, o que que faltou aqui nas nossas métricas é falar do drawdown, tá? O drawdown nada mais é do que o histórico de afastamento da curva de capital do seu último topo. Então olha só, aqui em laranja a gente tem o drawdown do método wide swing trade, que quer dizer essa linha, vou deixar só ela aqui inclusive, vou até botar para não salvar aqui, aqui, então aqui está o drawdown do método wide swing trade. O que isso aqui quer dizer, tá? Quer dizer, ele mostra as vezes o quanto percentual a estratégia se afastou do topo, tá? Então ou seja, o drawdown aqui, o último drawdown que a gente tem catalogado, foi de 10%, tá? Ou seja, se afastou 10% do topo. Eu tenho que considerar um drawdown que eu aceite. Então muita gente vai contabilizar uma estratégia, mas essa estratégia tem um drawdown muito alto. Ou seja, tem um drawdown de 30%, 40%. Aí o cara não suporta quando a estratégia passa por um período de drawdown. Vamos desenhar um drawdown que vai ficar mais fácil do que ver aquele gráfico ali. Então aqui a gente tem a curva de capital, tá? Beleza? Então, cada correção dessa aqui é um drawdown. Então aqui eu tive um drawdown, aqui eu tive um drawdown, aqui eu tive um drawdown e aqui eu tive um maior drawdown. Então é esse aqui o drawdown que a gente tem que levar em consideração, o maior. Então aqui, por exemplo, a estratégia caiu 10% do topo, né? Aqui caiu 11% em relação ao topo. Aqui caiu 15% em relação ao topo e aqui caiu 25% em relação ao topo. Qual é o drawdown que a gente utiliza? A gente utiliza o drawdown máximo. Não é à toa que se chama, inclusive, na literatura, como máximo drawdown. Esse valor a gente tem que sempre avaliar ele. Por quê? E se perguntar, eu aceito se a minha estratégia passar por esse período aqui de drawdown, eu aceito? Ou seja, pra que serve o drawdown? Pra eu determinar qual o capital que eu vou alocar naquela estratégia. Ou seja, se eu tenho uma estratégia com 25% de drawdown, quanto por cento do meu capital total eu posso alocar lá? Se eu tenho 100 mil reais, eu aceito perder em algum momento 25 mil? Ver um distanciamento do último topo de 25 mil? Se sim, beleza, eu posso trabalhar com 100 mil reais naquela estratégia. Se não, eu vou ter que diminuir até que esses 25% se adequem do capital. Por exemplo, se eu aceito ver um drawdown máximo de 10 mil reais, eu poderia alocar no máximo 40 mil reais naquela estratégia. Por quê? Porque o drawdown é 25%, 25% de 40 mil é 10 mil. Entende? Então esse dado serve pra isso, pra eu determinar o capital máximo que eu posso expor naquele mercado, baseado no drawdown. Lembrando que o drawdown é uma referência, não quer dizer que a partir dali agora não corro o risco de ter um drawdown maior. É óbvio que corre o risco. É só perceber aqui, esse exemplo que eu dei. Até aqui, qual era o maior drawdown? Era 15. Aí veio, sei lá, o motivo ABCUD e o drawdown foi 25%. Isso aqui acontece. E é bem assim mesmo. Mas o drawdown serve pra isso, pra eu ter uma noção de quanto foi os distanciamentos do topo, que a estratégia fez. Ou seja, aquele gráfico que a gente viu antes, esse aqui, que ele não sai, ele não vai pra cima de zero, porque ele só contabiliza isso aqui. Todas as vezes que ele vai pra baixo e volta, né? Ou seja, o drawdown aqui seria assim, ó. O gráfico do drawdown, né? Seria algo assim, ó. Ó, ele seria exatamente assim. Aqui, ó. Aí ele ficou no zero, aí ele voltou aqui e fez isso aqui, ó. Então o drawdown seria algo nesse sentido, entendeu? Aqui ele tem mais curvinhas, né? Porque ele, cada distanciazinha que ele teve do topinho anterior, ele vai contabilizando. Ou seja, eu aceito esse drawdown máximo de 25%? Se eu aceito, tá tudo certo, tá? Essas são as principais métricas, tá? Então, drawdown. Histórico de afastamento da curva de capital do seu último topo. Leva-se em consideração, leva-se em consideração o maior drawdown do histórico. Utiliza-se para determinação do capital a ser alocado na estratégia. Ou seja, se eu tenho uma estratégia que tem um drawdown de 50%, eu posso alocar um capital que tolere uma desvalorização do topo, não é prejuízo de 50%, é uma desvalorização do topo de 50%, que se acontecer no passado, pode acontecer no futuro. Beleza? E aí Obrigado.